Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma noite nas nossas vidas E estamos aqui iniciando mais uma corrente de oração Esta corrente de oração, irmãos e irmãs, é o nosso alimento diário Para nos fortalecer, nos alimentar com a palavra de Deus Que nunca volta vazia É um momento muito especial Temos que entrar nos nossos quartos, fechar a porta Dobrar os joelhos e falar com Deus O nosso Deus, o nosso Deus de misericórdia E que nos socorre 24 horas por dia Obrigado Pai, obrigado por este momento maravilhoso Que é poder parar e falar contigo Olá meu querido irmão, minha querida irmã Que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família Hoje e sempre Estamos chegando Pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você Trazer uma palavra de conforto ao nosso coração Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor Te protegendo e que o guarda de Israel Seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal A oração da fé pode muito em seus efeitos Desejamos e pedimos a Deus Família restaurada Cura de toda doença Bens multiplicados E socorro e misericórdia Hoje e sempre Coloque seu pedido de oração aqui Estaremos orando por você e pela sua família Feche seus olhos E vamos falar com Deus Deus de misericórdia Pai querido Obrigado meu Deus por este momento Estamos aqui Senhor diante de ti Sabemos Pai que tu estás nos ouvindo Sabemos e temos a certeza De que esta oração Está chegando nos teus ouvidos E que o Senhor está olhando para cada um de nós Está estendendo tuas mãos para cada um de nós E o Senhor vai se aproximar de todos nós Colocar as tuas mãos sobre as nossas cabeças Nos abençoar e nos proteger Nesta noite, na madrugada E cuidar de cada um de nós Cuidar da nossa saúde Dos nossos sentimentos Dos nossos corações Dos nossos pensamentos Das nossas vidas Porque o Senhor nos ama O Senhor quer o melhor para nós Então estamos aqui diante de ti Pai Agradecendo por tudo que o Senhor fez No dia de hoje O Senhor cuidou de nossa saúde O Senhor cuidou de nossas vidas O Senhor nos deu alimento O Senhor nos deu alimento Roupa Nos deu filhos com saúde Famílias abençoadas Oh meu Deus Entra nas casas Senhor Entra nas famílias Famílias que estão vivendo Pai Com dificuldades Famílias que estão vivendo Pai Na aparência Quantas famílias Pai Quantos casais Estão vivendo na aparência O homem não ama mais A mulher A mulher não ama mais O marido Oh meu Deus Brigas Discussões Discórdias Descontentamentos Um não faz mais carinho No outro Um não pega mais Na mão do outro Um não olha No olho do outro E diz Eu te amo Você é minha vida Oh meu Pai Entra nessas famílias Pai Oh meu Deus Quebra todo o julgo Quebra toda a cegueira Quebra toda a surdez Tira o inimigo Destas casas Pai Tira o inimigo Destes lares Expulsa o inimigo Destes lares Expulsa Da sala Dos quartos Da cozinha Do corredor Dos banheiros Na entrada da casa Onde quer que esteja Expulsa Em nome de Jesus Faça morada Neste lar Pai Faça morada Nesta casa Faça morada Nesta família Senhor Restitui esta família Faça com que a mulher Volte a amar o marido Faça com que o marido Volte a amar a esposa Oh meu Deus Dê saúde aos filhos Coloque saúde neste lar Coloque vida espiritual Coloque bênçãos nos corações Do marido e da esposa Pai Não permita Que esta família Seja destruída Não permita Que esta família Seja desfeita Oh meu Deus Deus do impossível Restitui esta família Restitui este lar Pai Restitui este casal Coloque amor no coração Da esposa Amor no coração Do marido Que eles possam Cada um segurar Nas tuas mãos Senhor E falar Deus Me abençoa Abençoa Minha vida Abençoa Minha esposa Meu marido Meu lar Ó meu Deus Ó Pai querido Faça este milagre Pai Faça este milagre Pai Não permita Que esta família Seja destruída Não permita Que esta família Seja separada Pelo inimigo Ó meu Deus Coloque virtude Na mente da esposa Coloque virtude Na mente do marido Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Irmão E irmã Creia Deus existe Deus nos ama Deus cuida de nós Deus nos dá saúde Nos dá paz no coração Deus está à frente de tudo Creia Creia Irmão E irmã Vocês não estão sozinhos Porque Deus se faz presente Na vida de todos nós Obrigado Pai Obrigado por esta grande corrente de oração Vamos dar sete vezes glórias a Deus Em agradecimento pela vida Pela saúde E pela família Glórias a Deus pela minha fé Glórias a Deus pela minha vida Glórias a Deus pela minha saúde Glórias a Deus pelos meus filhos Glórias a Deus pela minha família Glórias a Deus pelo ar que respiramos Pela proteção e socorro E glórias a Deus pela minha salvação Ajude essa oração chegar a mais pessoas Faça seu compartilhamento Enviando para familiares e amigos Em seu WhatsApp No Facebook Vamos juntos Levar a palavra de Deus A quem está precisando ouvir E receber a presença de Deus Na sua vida Se você não segue ainda este canal Siga Clique em inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai ficar na presença de Deus O dia todo Orando conosco pela manhã A tarde e a noite Se você sentir no teu coração De abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Senhor Abra os nossos olhos Abra os nossos olhos espirituais Lembre-se A última palavra vem de Deus Descanse Entregue sua vida para Jesus E diga assim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Fiquem todos Na paz do Senhor